Olá amigo da pecuária, aqui o professor Clédio, nós estamos na Água Pecuária América em uma São Paulo Já aqui já tem vídeo nosso no canal mostrando e falando como o projeto ia ficar Agora já foi semeado o capim, já está funcionando a irrigação e o projeto está rodando Fique até o final desse vídeo, aqui são 2.7 hectares Nós vamos estar mostrando como está caminhando esse projeto Olha aí amigo da pecuária A Pro Rural faz acontecer Então aqui nós estamos em Ayuma, São Paulo, Água Pecuária América Dividida por setores, já testamos, agora já plantou o capim E agora estamos irrigando, então são passo a passo, fazendo o projeto para acontecer Então como está chovendo pouco esse ano aqui no estado de São Paulo Onde está aquele vividouro vai ser uma das praças de alimentação E olha aí como está funcionando tudo perfeitamente Logo logo o capim começa a germinar, sol quente e água Então é importante investir em tecnologia para que você tenha a sua pecuária produtiva e lucrativa Essa é a missão da Pro Rural Fazer com que o produtor viva da pecuária Então aqui nós estamos, é o primeiro teste que nós estamos fazendo Já limpamos a tubulação, plantou o capim, agora é para valer Você pode falar, a água está suja Porque aqui nós estamos perto de uma mata Também é importante preservar Aqui é a casa de máquinas Vocês vejam que tudo como foi programado está acontecendo E aqui nós vamos limpar Depois passar uma tela Para limpar toda essa sujeira aí que criou um lodo E pôr um sombrio E a água vai ficar limpa e vai ter peixe Nós estamos testando aqui, ainda não chegou a energia bifásica Então nós estamos com o girador para tocar o motor Olha aí como está tudo no capricho Montado, painel de controle Então vocês vejam que a Pro Rural faz acontecer Se você quiser ganhar um boné igual esse da Pro Rural A cor da terra e a cor do homem do campo É só escrever no comentário Eu quero ganhar o boné da Pro Rural Todo mês tem sorteio e você pode ser o próximo ganhador Olha aí como está capricho Tudo bem feito E aqui nós não escondemos nada não Você pode ver que é a primeira água que está sendo retirada E nós tínhamos enchido o tanque com gel membrana E aqui foi feita uma adaptação para essa sujeira não ficar lá dentro Fizemos um sifão improvisado E aí está saindo direto da bomba do posto Para não ter uma tela para essa sujeira não ir para dentro da tubulação Então está aí muito gostoso e gratificante Depois que a gente volta e vê que tudo está acontecendo Já já vou andar lá no meio do campo Para mostrar os setores e as válvulas solenoides como que estão indo Olha lá o Alexandre está limpando Está graças a Deus caminhando e tudo muito bem Olha lá os cavaletes Daqui a pouco eu mostro lá de perto O importante é que tudo muito bem alinhadinho Muito caprichado Olha aí se eu filmar esse primeiro você não vê o outro Só se eu sair do lado Então isso é importante Quando você faz um projeto bem feito e bem alinhado Olha aí aqui nós mostramos ao vivo e a cor É um setor que nós vamos abrir agora Porque está ainda manual o Alexandre Que é o montador Que olha lá começa a sair no outro Só que tem que desligar o de baixo Por enquanto ainda não está automatizado Vamos fazer manualmente Ele vai fechar Depois eu vou abrir a hora que ele chegar lá Está fechando aquele setor E ainda está aberto esse outro aqui Aí eu vou filmar Mostrar para você como que funciona Nós estamos fazendo hoje manualmente Mas aqui o sistema vai ser todo automatizado Então agora já desligou lá Parou de passar água Vai subir aqui Agora sim ó Aí já mudamos o setor manualmente Vai desligar aquele Aí já ligamos aqui Mudamos Aqui são válvulas solenoides Ligado o terceiro setor De cima para baixo Então está girando aí Está tudo rodando Olha aí que cena bonita Lá está o motor girador Por enquanto não chegou a trifás Bora irrigar Não está chovendo esse ano Veranico prolongado Dezembro, janeiro e fevereiro Ali é a alta praça de alimentação Que é um lugar que vem do vizinho Um pouco de erosão Ali embaixo tem mais setores Como lá em cima não tem curvas em nível Mas vai ser feita em breve Então nós já fizemos uma praça ali Propositalmente na parte mais baixa E aqui é onde foi pintado de amarelo É para marcar onde passa a tubulação E a importância das curvas em nível Foi esvaziado um pouco o tanque também Para poder tirar um pouco daquela sujeira Passou a tubulação Deu um pouco de excesso de água Olha aqui Tomar muito cuidado A hora que foi fazer o plantio Se não levantar a grade Furou aqui o cano também Tem que arrumar Aqui mostrando onde passa a outra tubulação principal Também pintado de amarelo Aqui são as outras válvulas solenoides E lá tem mais E a função da curva em nível Ali nós fizemos a praça de alimentação proposital Então o projeto aqui Os 2.7 hectares Tudo muito bem organizado Aqui foi fincado onde passou Tem que tomar muito cuidado Perto de árvore Se passa a tubulação A raiz cresce Pode apertar a tubulação Então nós estamos chegando aqui Perto da outra praça Onde esse último Era um setor Então ali é um ponto Olha aí a água Nas duas extremidades E aqui Onde esvaziou Lá um pouco o tanque Pra sair a sujeira Mostrando a função Da curva de nível Olha aí Erreter a água Evitar erosão Aqui preservamos as árvores Olha aí que Jacarandá Mimoso Amarelo Pé de manga São 2.7 hectares Olha aí Passou a grade Muito cuidado Importante ver profundidade Embora estava tudo marcado Aqui o pessoal também chegou A equipe da cerca agora Então vamos consertar Vamos arrumar os canos aqui Que deu problema Que passou o trator aqui E aí funcionando normalmente Aliás funcionando perfeitamente Agora já foi semeado o capim E aí irrigar pra germinar Então você está vendo aqui Como é que é importante A curva em nível Ficou igualzinha A altura da lâmina d'água Foi feito tudo com uma abraçadeira Pra prender realmente na madeira Muito bem feito O serviço aí da equipe E aqui mostrando Como que é pra fazer uma emenda Estamos usando a cola vermelha Que é uma secagem lenta Geralmente nós usamos Essa cola em tubulação Com diâmetro maior Mas também pode ser no menor Tem que tomar cuidado Se passar a quantidade certa Ele faz a fusão A gente chama de cola Mas seria como uma solda Ela faz a fusão Derrete um pouco os canos E se passar muito Também não pode Então aqui já está fazendo Aqui a outra emenda E aí nós estamos organizando Aqui É serrar Tem que medir certo Tudo são detalhes importantes E a irrigação está funcionando Vamos olhando Onde já foi semeado o capim Em breve Vamos fazer outro vídeo Mostrando Como que está ainda Aqui o pasto Essa área específica Aqui na Água Pecuária América É com capim zuri Tem uma área Que nós fizemos Com aruana Porque vai ter um pasto Pra cavalo também Na dois piquetes E tem uma área Que foi feita Pra que área brisante Cultivar marandu Onde não foi a área irrigada Está aí cortada Medi certinho Agora é lixar E fazer a emenda Nós estamos mostrando aí Passo a passo E se quiser fazer o projeto Entre em contato Com a equipe da Pro Rural Feito o serviço Parabéns com a equipe E mostrando pra você Que é isso que o produtor Tem que fazer Investir em tecnologia Se você também quiser Fazer um projeto Entre em contato Com o nosso escritório A gente não cansa De filmar O que é bonito Tem que ser mostrado O que é produtivo Também Estou aqui perto Do aspersor Girando com ele É 360 graus Olha aí como é Que está ficando a terra Essa é a vantagem da irrigação Vou sair que está me molhando já Toda vez que vai inaugurar a irrigação Me molho inteiro É muita alegria É muita emoção Compartilhar com você Amigo da pecuária Que está nos assistindo Eu gosto de chuva Gosto de água Da irrigação É uma benção de Deus Olha aqui Só mostrando um detalhe Aqui está A minha mestre E a paralela Que nós falamos Com os microtubos E aonde está pintado Está a tubulação mestre Desse lado aqui Não está pintado Então significa Que a tubulação Está do lado pintado Que é o lado amarelo Aqui Então é uma dica Para que você Quando for furacão Alguma coisa acontecer Alguma manutenção Facilita O projeto está acontecendo 2.7 hectares Tudo semeado Com capim zúri Aqui é a vista Da outra área Da agropecuária América Então você pode observar Toda essa parte de baixada No futuro vai ser irrigada E lá é a área Já tem a outra irrigação Que é um hectare Qual o objetivo De começar pequeno Para poder Capacitar a mão de obra Essa área de cá Também faz parte Então nós estamos começando Gradativamente O projeto Rotacionando Adubando E aquela área São apenas um hectare Onde vai ficar Vaca de leite E dois pequenos Para cavalo Olha lá o gado Daqui a pouco Eu vou mostrar De perto Como está caminhando Esse projeto Então aqui são Três áreas Distintas Duas áreas Que são irrigadas Uma área de um hectare E a outra de 2.7 E a outra área de 11 hectares E já foi implantado Rotacionado E adubado Aqui mostrando Aqui é um hectare Que faz parte Você viu aí A vista de longe Do alto Começou a fazer a cerca Soltou o gado Para poder Rebaixar Aqui é a aruana E agora tirou o gado Para fazer a cerca Estava bem alto Aqui também Curvas em nível Aqui é dois piquetes Para cavalo Feito de madeira Aqui já começou A fazer os buracos E aqui é o corredor Já vamos descer aqui Para que você veja Aqui é o corredor Dividindo o passo Para os dois lados E aqui é o cavalete Só que nessa área Não vai dar para ligar A irrigação Porque está ligando A energia trifásica Aqui é o cavalete Mostrando que não é automatizado Esse daqui são Quatro setores Manual Então aqui é com registro Então aqui nós mostramos Automatizado Mostramos que é com Válvula solenoide E aqui já está fazendo Então o corredor Então em breve Nós vamos mostrar um vídeo Para que você veja Como está caminhando Vou mostrar o tanque E aquela área de baixo É onde vai irrigar No futuro E vamos rotacionar E adubar Então aqui é direto Estados Unidos Marília Aayuma São Paulo Amigo da pecuária Explicando para você Por que esse nome Agropecuária América O proprietário Oscar Marrafal Mora nos Estados Unidos Ele está investindo Aqui na pecuária Está investindo Em tecnologia Em homenagem Também né América Aos Estados Unidos Que lá que ele está Conseguindo investir Aqui na sua propriedade Comprando mais área Daí o nome Agropecuária América Então aqui são Três propriedades Em uma só É três em um Aqui estamos mostrando A outra casa de bomba Aqui o tanque Já foi feito Maior proposital Que vai irrigar Essa área em breve Essa parte de baixo Já está tudo esquematizado A pós-pós-padrão Para chegar a energia trifásica Vamos abrir Vamos entrar na casa de bomba Agora para ver Aqui também foi feito O sifão Mangote O lugar tem um nome Ali colocou um tubo flexível Para poder movimentar Já está tudo testado Só que não vai dar para ligar Porque não tem energia E o girador está na outra área De 2.7 Então vamos agora mostrar aqui Como é que ficou o serviço Internamente O painel de controle E aqui A bomba Aqui obviamente Como é que está O motor é menor Mas já está no jeito Para instalar mais motor O lugar já para pôr água Para abastecer Já tem um lugar Para pôr a ferro de irrigação Para pôr o manômetro Aqui mostrando Que também a água Ficou acumulada Vários dias Limpar isso daqui Na hora que esvaziar Agora Mas essa parte Já foi sucionada Já foi irrigada Ali vai ser uns pequenos Cavalo Ficando top demais Está embaixo Está a parte do gado de corte No pasto Já rotaciona Mas sem adubar Aqui mostrando O curral de manejo Lembrando que nós temos vídeos Aí já mostrando Como era o projeto Aqui são 11 hectares Olha o gadão aí Veio só 25 por enquanto Mas vai trazer 25 Na semana que vem Aqui é cultivar marandu Agora vou mostrar O que é manejo de pasto Olha lá para os vizinhos Lá em cima Lá tem soja Aquela parte de baixo Aquele pastão nativo Olha aqui o pasto do vizinho Outro vizinho Aqui é aquela característica Uma UA por hectare Aqui como não é irrigado Queremos chegar em 4, 5 UA por hectare Quatro vezes mais A média brasileira E a média brasileira Segundo dados da Embrapa Uma UA por hectare Então aqui são 3 projetos Simultaneamente Na Agropecuária América Então aqui nós temos A área Olha que pastão Vamos subdividir ainda Mas já começamos A manejar o gado Isso aqui era gramão puro Assista o vídeo aí No canal Agropecuária América Você vai ver como que era Bem também Aqui foi feito curvas em nível Não dá para acreditar Voltando aqui depois de 3 meses Aqui mostrando alguns pontos Aconteceu isso daqui Que é na Braquiária Brisanta cultivar marandu Estão vendo aí um pouco de guanchuma Em alguns pontos Então vai precisar depois do pastejo Passar herbicida Lembrando que o pasto tem que estar livre De erva daninha Mas germinou muito bem o pasto Nesse ponto específico Eu estou mostrando O que que precisa ser feito O adubo ir para o pasto E não para a erva daninha Mostrando Foi feito divisória Estou fechando uma porteira Então é importante Além do adubo Nós precisamos rotacionar Nessa parte específica Foi feito cerca convencional No restante vai ser feito cerca elétrica E aqui mostrando É uma Braquiária decúmbens nativa E olha como é que já sementeou Isso é característico Cada graminha tem a sua característica E olha aqui o marandu Nada de semente Lembrando que quando o pasto sementeia Manda nutrientes para a produção de sementes Consequentemente diminui o valor nutritivo As folhas Fica a dica Fica a dica Acompanha Pro Rural Escreva aí no comentário Se você já está manejando o seu pasto Aqui já foi passado herbicida na cerca Olha o efeito Aqui é aquele joá Não sei como chama na sua região É o espinho Aqui é o marandu mais novo Mas olha aqui Também faz parte aqui Da Agropecuária América Projeto que já está mapeado Como vai ser no futuro E então você vê a diferença Aqui saiu de 1 ao ar Estamos passando para 5 ar por hectare Então veja a diferença De manejo de solo e pasto Que é o método Que o professor Cleto desenvolveu O chamamento do spa Solo, pasto e animal Olha a diferença Amigo da pecuária A vaquinha Eu abri na porteira A vaca querendo vir Pular de cá Porque o que? Porque aqui o pasto está com o verde mais escuro Olha a cor do pasto Pular de cá Ai, o gado é inteligente demais Aqui a Agropecuária América já montou aqui Mais um transformador E aqui já tem o que? Um poço artesiano Vai aumentar essa área aqui Agora vai entrar com pimentão E depois em seguida vai começar a irrigar Aqui embaixo tem um riozinho Um córrego Tudo é planejamento Aqui nessa área Bem ali próximo aquele colchete Que vai ser feito uma represa também E aquela área de lá também é Que não está ainda sendo rotacionada Nem adubada E aquela área verde lá em cima É o marandu Então vocês vejam que é planejamento Aonde eu estou Aonde eu quero chegar É isso que nós temos que pensar Fazer o planejamento Para que você consiga realmente Aumentar a sua produtividade e rentabilidade Professor Cleto Golhado Não é de suor não É da água da irrigação Eu fico muito feliz Poder compartilhar com você esse vídeo Mostrando as etapas do projeto Que está acontecendo Então aqui foi feita a análise química do solo Calagem, adubação, NPK E agora foi feito o plantio Enterrido a tubulação Está pronto o projeto Fico muito feliz Em breve vou fazer outro vídeo Mostrando como que germinou Como que vai estar esse passo Daqui 40, 50 dias Forte abraço E até o próximo vídeo Fique com Deus amigo da pecuária